Muito bem, pessoal. É a última noite da minha empregada, então temos que aproveitar ao máximo e encher essa melancia com pudim de chocolate e rojões bem fortes. Ei, Maggie, poderia segurar isso pro papai? Tá. Por quê? É um presente. É uma melancia de agradecimento por ser um amorzinho. Então, segura pro papai? Tá, claro. Que esquisito. Será que eu devo comer isso? Eu te odeio! Eu te odeio! Empregada! Oh, meu Deus! Pessoal, essa é a Joanne. Oi. Olá.